Eu sou o missionário Biratã, trabalho aqui no Maranhão, na cidade de Grajaú. Três anos, para ser mais exato, começamos a trabalhar também com Cresce e Criança. Mas, por motivos de saúde, eu tive que parar. Estou me recuperando e, se próximo ano agora, a minha vontade é recomeçar. Talvez até esse ano ainda, mas o mais certo é para o ano. Essa oração de vocês, eu sei que vocês têm orado por nós e tem sido bênção na nossa vida. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.